Aí, moleque, vai dormir na cama que é lugar quente. Enquanto você não parar de beber, eu não saio daqui. Depois que o papai aprontou pra gente, só enchendo a cara mesmo, viu? Eu já perguntei pro tio Alberto, pra Ednar. Você não precisa ficar aí se chateando. Se meu pai quis assim, tudo bem, cara. Não vai faltar nada pra gente. Ah, está errado, Dudu. Isso é uma questão de princípio, cara. Pensa um pouco. Só pra sustentar os mendigos e os indigentes, a gente vai ter que gastar uma grana federal, cara. Isso não tem nada a ver com herança. Como não tem, seu burro? Claro que tem! É, é muito criança, não entende nada, viu? Hum, eu vou te explicar essa palhaçada tua. O verdadeiro sócio da Ednar na locadora era o pai. Só que quem aparecia era o Queiroz, tudo bem. Agora a tal da Carmen que a gente nem conhecia, ficou com a parte da sociedade, ganhou tudo de mão beijada. O escritório era meu. Eu me matei na faculdade, tá? Pra ser digno de herdar a banca de Otávio César Jordão. E o que ele fez? Me passou uma rasteira, cara. É, e o Queiroz ficou com a parte do leão, pô. Tá, tu não esquenta. Se o meu pai deixou escrito, é porque ele quis assim. Mas eu estou dizendo que isso está errado. Ele não disse direito. Eu não acredito. Vocês estão brigando uma hora dessas. Eu estou só explicando para o Dudu aqui como é que o meu pai jogou dinheiro fora. Tato disse que está errado, que o meu pai não podia. O doutor Otávio não estava errado. Ele pensou em tudo, muito bem. Ô, Glória, ele era um sonhador, Glória. Todo dia agora chega um ato de caridade que a gente tem que assumir por conta dele. Não é mole, não, pô. Tato, ele deixou muitas propriedades para você, para o Dudu, você não tem do que rar. Maravilha, né? Maravilha. O que ele fez, Glória? Foi jogar dinheiro pela janela e ficar batendo palma, pô. Não, ele está ajudando gente que precisava, Tato. Você tem que ter muita coisa... E você fez essa assunto, ponto final. Ponto final. Entendeu? Meu pai me sacanhou. E aqui, ó. Eu não preciso dele para vencer na vida, não. Eu vou provar, eu juro. Eu vou ser um advogado muito mais famoso do que ele e muito mais rico. De agora em diante, eu não me chamo mais Otávio César Jordão Júnior. Eu vou assinar Otávio César de Alcântara, sobrenome da minha mãe. Otávio César Jordão Júnior. Ui... Vocês já vão tomar café? Shhh, Francesca! A gente vai fugir, só vai voltar a noitinha. Eita quietinha que tá valendo um presente, tá bom? E se ela perguntar? Se ela perguntar, você manda ela abrir a janela, olhar pro azul do céu, que nós vamos estar os dois lá nas nuvens, ó. Só nós dois, livres. Vamo lá. Ai, que amor. Semana que vem eu vou trocar essa porcaria, não tá dando pra mais nada, viu? É, se você tá podendo trocar, troca mesmo, que isso aí é um lixo. É pras mutas do meu pai até que servia. E onde é que estão todas aquelas porcarias do teu pai, hein? Enfiei tudo numa caixa e mandei a glória dar um fim. Você detonou os discos do teu pai? Quem é que ia querer ouvir aquelas porcarias? E por falar nisso, outra do santo do Queiroz. Se eu não chego a tempo de impedir, ele ia dar uma grana preta nas mãos num tal de José Carlos, irmão da Lisa lá daquela vila. É mesmo? Caridade do doutor Otávio Jordão. Ainda bem que eu cheguei a tempo de impedir, cara. Eu tenho que dar um jeito no Queiroz. Olha, Tato, você precisa arranjar um jeito de anular esse testamento, senão daqui a pouco você e teu irmão vão estar vivendo a pão e água. Vai ser uma parada indigesta. Mas eu vou acabar com essa palhaçada. Opa, Dolores. Suco de uva? É, sim. Tô uma delícia. Dolores, traz um uísque pra mim, vai. Anda, tá surdo? Não escutou, não? Ah, é um uísque que eu quero sim. Dona, agora ele tá pedindo um uísque, o que que eu faço? Não leva. Ai, meu Deus, se eu não levar o Tato vai brigar comigo. Vou deixar que eu resolvo. Cuidado. Olha, você vai me desculpar, mas o uísque acabou. Os seus amigos tomaram tudo. Cláudia, qual é? Eu tô morrendo de frio. Pega lá na adega. Meu pai nunca deixou faltar uísque aqui. Não tem mais. Eu não tô pedindo, não. Tô mandando, tá?